Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Meu velhoto atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem cobril Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Meu velhoto atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem cobril A menina dá brincade, andé, mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas só servem boa alegria Quando for no outro dia tem bruxada Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Meu velhoto atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem cobril Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Meu velhoto atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem cobril A menina dá brincade, andé, mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas só servem boa alegria Quando for no outro dia tem bruxada Tira, 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 tira fogo sem cobril Meu velhoto atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem cobril Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Meu velhoto atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem cobril A menina dá brincade, andé, mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas só servem boa alegria Quando for no outro dia tem bruxada Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Meu velhoto atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem cobril Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Meu velhoto atira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem cobril A menina dá brincade, andé, mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas só servem boa alegria Quando for no outro dia tem bruxada Tira, 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 redução